Hoje nós vamos fazer sacolas de loja ou sacolas de compras. É muito fácil de fazer, o material é fácil de manusear, não precisa tanta coisa e o custo é baixíssimo. Dá para a gente ter um lucro legal com esse tipo de material. Então fica com a gente até o final do vídeo que você vai estar fazendo hoje mesmo suas próprias sacolas de loja e assim obtendo bastante lucro. Eu sou o Leandro Lima e esse é o canal Ideias e Lucros. Eu estou aqui com o material que a gente vai usar, é o papel duplex. Ele é tipo uma cartolina, só que ele é um pouco mais grossa. Ele vende em qualquer papelaria, em qualquer loja de material escolar. Chama papel duplex, 60 kg a gramatura. Então é muito fácil, eu estou abrindo aqui já o pacote. Nesse pacote ele vem 10 folhas. Ele está fechado, eu comprei somente para fazer essas sacolinhas para a gente ver como que faz esse tipo de material. Mas antes da gente começar a fazer o passo a passo exatamente como ele é, eu quero te dizer que o nosso canal tem vídeos diariamente. E todo dia a gente tem um conteúdo legal que vai te ajudar a obter lucros. Então se você quer saber mais desse conteúdo, quiser saber mais outras formas de você ganhar dinheiro com esse tipo de material trabalhando em casa, Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você não perder nada do que a gente posta aqui. Continuando o nosso passo a passo da nossa sacola de compras ou sacola de shopping, de lojas, como você queira chamar. É um material muito legal e eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro com esse tipo de material quando você começar a oferecer no seu Instagram. A gente vai precisar de uma caneta, uma caneta comum, uma régua. A régua que eu utilizo, eu já uso a própria medida dela, a largura que a régua tem, não comprimento, a largura para poder fazer a primeira marcação de dobra. Que é assim que eu faço. Eu risco com a caneta na ponta da folha, deixando só um espaço referente ao tamanho da régua. Repare, é mais ou menos 2 centímetros. Eu vou fazer isso nas duas extremidades da folha, uma em cada lado. Risco, do mesmo jeito que eu fiz de um lado, eu faço do outro. É extremamente importante que tenha a mesma medida as marcações que a gente vai fazer. Tudo isso são marcações de dobra. Depois que eu risco, eu vou dobrar de um lado e vou dobrar do outro. Essas foram as primeiras marcações que a gente fez. Depois que a gente faz isso, eu vou te mostrar um gabarito. Aqui é simplesmente uma capa de agenda daquelas agendas que a gente faz. Inclusive, se você tiver interesse em ganhar dinheiro produzindo agendas, a gente tem vídeo aqui no canal como fazer agendas personalizadas em casa. E eu utilizo uma capa dessa. Essa capa, repare que é o tamanho da largura da bolsa. Então a gente pega esse tamanho, eu já vou usar ele para fazer todas as medidas. Eu posiciono aqui naquele risco que eu dei e eu marco aqui para poder fazer a próxima marcação de dobra. Tem que ser exatamente igual para não ficar torto o risco. A gente coloca a régua e eu risco com a caneta. Pode ser também com outro objeto. Eu estou usando uma caneta, mas qualquer objeto você pode estar fazendo essa marcação. Depois de fazer as primeiras marcações, a gente vai dobrar a folha no meio. Eu vou unir essas duas pontas. O importante é que fique igual para não ficar torto. E aí a gente faz essa dobra assim. Pode ser com a mão, mas eu utilizo a espátula porque eu acho melhor. Mas se você não tiver a espátula, pode ser com a mão também essa dobra. Então a gente dobrou em duas partes iguais. Feito isso, a dobra no meio, a gente falta fazer mais uma marcação que é com aquele gabarito que eu te mostrei. É o gabarito da largura. Vamos chamar assim, gabarito da largura. Ele mede 21 centímetros, é o tamanho de uma capa de agenda. E eu faço isso nos dois lados. Repare que eu já tinha feito no primeiro e agora eu fiz no segundo. Feito isso, a gente vai riscar, só para poder garantir a dobra. E aí eu vou dobrar todos os riscos que a gente fez. Eu já tinha dobrado dois, falta só mais dois. Pronto, repare como ficou. Ela fica igual um retângulo. Agora o que a gente faz? Basta fazer o fundo agora. Eu tenho outro gabarito agora, que é para o fundo. Eu fiz improvisado, mas ele é assim mesmo. Tem que ser do jeito simples. A gente faz ele na medida do fundo. Repare que é a mesma medida da sacola que eu fiz. Aí eu pego e vou posicionar ele no canto da folha, no qualquer lado, tanto faz. Você posiciona ele assim e coloca a régua de forma reta, para não ficar um risco torto. E aí você risca do mesmo jeito que a gente fez nas laterais. A gente vai riscar no fundo. Depois que você fazer o risco, é uma marcação de dobra. A gente vai dobrar do mesmo jeito que dobrou as laterais. E também, quando a gente fizer essa dobra, tem que ter um corte nas duas pontas, para poder fazer a colagem. Repare como ficou. Agora eu vou te mostrar onde a gente vai cortar. Tem que ser bem aqui. Você corta aqui essa parte. Ela já está exatamente marcada pelos riscos que a gente fez. Então é muito fácil você cortar. Essa abazinha que está ficando, vai ser justamente onde a gente vai passar a cola. E vai ser agora. Depois que eu terminar esse corte, a gente vai começar a parte da colagem. Vou juntar as duas partes. Repare o tamanho. Aqui é a altura da sacola. O furo que eu dobrei é a mesma altura daquela que eu fiz. Mas se você quiser uma sacola menor, eu fiz essa muito grande, muito comprida. Se você quiser uma sacola menor, você pode cortar. Depende do tamanho que o seu cliente quiser. Vou cortar um pouquinho aqui, só para ela ficar diferente da outra sacola que a gente fez. E para cortar é muito simples. Você posiciona a régua na medida que você quer. Eu estou dando um corte aqui aleatório. Não tem uma medida exata, mas é só para diferenciar um pouquinho daquela sacola que a gente já tinha feito. Antes de começar a filmagem. Pronto, cortei. Agora sim, depois de eu ter cortado, definimos o tamanho da sacola. Eu vou fazer a colagem. E é muito simples. A colagem basta você passar cola em uma dessas abas que a gente dobrou. Por que eu fiz duas dobras? Duas abas dessas, porque uma vai pegar na outra e fica mais segura a sacolinha. Fica legal. E a cola pega melhor quando é desse jeito. Aí você posiciona aqui de um jeito que não fique torto. Cuidado com essa cola instantânea, porque quando ela encosta, ela já cola logo. É igual a cola maluca. Você pode usar também cola branca se quiser, cola de isopor. Nesse caso aqui pode, não tem problema. Só que demora mais tempo para secar. Por isso que eu uso a cola instantânea, porque ela seca na hora. E a produção fica bem melhor. A gente faz bem mais rápido. Depois que a gente colou, eu vou cortar assim em cada ponta. Cortando aqui. Esse corte que a gente vai fazer nas quatro pontas. Tem uma que já está cortada. Foi que a gente cortou antes de colar. Aí é muito fácil. Não tem uma medida padrão. Você corta de acordo com o que você achar melhor. Que vai ficar na sua caixa. Depois, basta a gente dobrar. E pronto. O nosso fundo da sacola já está feito. Agora basta a gente passar a cola em uma dessas laterais do fundo. E pronto. Como a cola é instantânea, ela vai secar rápido. Aqui pronto. Já secou. Já era. A nossa sacola já está fechada. O fundo. Repare como ficou. Muito legal. E agora, você pode optar por fechar ela sem cordão. Ou você pode fechar ela com cordão. Estou mostrando aqui as duas formas. Tem gente que fecha só assim. Coloca um grampeador aqui. E já entrega. Pronto. Desse jeito. Mas, no nosso caso aqui, eu vou fazer com furo e com cordão. Estou aqui com o furador. E basta eu posicionar ela centralizado. Para não ficar mais para um lado do que para o outro. Coloca bem no meio. E pronto. Furou. Agora a gente vai colocar o cordão. O cordão eu uso em média um tamanho de 60 centímetros. Esse tamanho ele ficou até pequeno aqui. Mas, como é só para teste. Só para mostrar para vocês como é. Eu vou continuar usando. Aí, ó. Dou um nó aqui por dentro. Do jeito que a gente faz sacolinha. Se você quiser saber como fazer sacolinha de aniversário. Tem vídeo aqui no canal. Ensinando como fazer sacolinha de festa de aniversário. Essa daqui é sacola de loja. Ou sacola de compras. E aí a gente dá um nó também do outro lado. Do mesmo jeito. E pronto. A nossa sacolinha. Ou a nossa sacola de compras. Já está pronta. Reparem. Agora tem também. Se a pessoa quiser. Tem lojista que pede para eu colar. A arte. Ou a sua logomarca. Na folha. Porque essa folha aqui não dá para imprimir. A gente não imprime ela. Porque ela não passa na impressora. Porque é muito grande. Aí o que as pessoas pedem? Para colar. Um adesivo. Ou um papel. Com a sua logomarca. Eu já fiz muito isso. Tem deles que fica legal. Tem tipo de adesivo transparente. Que você pode colocar. E está colando na sacola. E é isso. Quem manda é a sua criatividade. Você vai deixando a sacola do jeito que você quiser. Como essas aqui são sacolas lisas. Que não dá para imprimir. Você pode estar personalizando ela dessa forma. Mas eu prefiro elas lisas. Eu estou só lhe dando a opção aqui. De colar a arte do cliente. Se ele quiser. E o custo sai baixíssimo para essa sacola. Ela não sai tão cara. Eu vendo ela aqui de R$2,50. Ela custa para mim R$1,25. Então a gente ganha o dobro. 100% de lucro. Em cima das sacolas. Agora você já sabe. É assim que a gente faz essas sacolas de loja em casa. Dá para ganhar dinheiro sim com elas. Tem muita lojinha pequena. Que prefere comprar assim. Do que comprar de R$1.000. R$2.000, R$3.000 sacola. Então assim. Dá para a gente obter um lucro legal. Fazendo esse tipo de material em casa. E se você gostou. Tem mais conteúdos como esse aqui no canal. Dá uma olhadinha no nosso canal. Tem muito vídeo. Com muita ideia legal. Que vai te ensinar a obter lucros. Trabalhando em casa. Então se inscreve aí. Ativa as notificações. E não perde mais nada do que a gente posta. Aqui no nosso canal. Obrigado pela atenção. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.